É, meu povo, uma hora e dez já se passaram. Meu Deus, vai ficar caro isso. Vai ligar. Liga aí pra ver. Você acha que foi? Acho que sim. E você vai ficar aí mesmo se eu ligar e começar a caiar com você? Não, aí você fecha rápido. Eu grito. Bom, eu dei. Meu Deus, a porta abriu ali, gente. Caiu tudo no chão. Mas a porta nunca abriu. Primeira vez. Tem um fantasminha aqui dentro, fazendo um sacanagem com a gente. Só pode. Ai, meu Deus, por favor, Senhor. Não, não deixa a gente atolar, não. Aí, galera, olha só. Olha esse motorhome aqui. Que legal. Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Bom dia. Seja bem-vindo a nossa volta sem rota. Eu sou o Guilherme. Eu sou a Raíssa. E nós estamos viajando de motorhome pela Europa. Estamos na Alemanha. Estávamos prestes a chegar na Dinamarca. Estávamos, assim, a... Três quilômetros. Três quilômetros da fronteira. Dormimos lá para no dia seguinte atravessar. Né? Que no caso foi ontem. Só que aconteceram algumas coisas aí no nosso motorhome. Se você não viu o último vídeo, vai lá ver. Nós estamos aqui... Numa loja, oficina... Numa oficina. Mecânica de motorhome. Nosso motorhome está lá arrumando. Na verdade, o que aconteceu? Se você não viu o último vídeo, vou resumir, mas vai lá ver. A porta do nosso motorhome estragou. A gente não conseguia mais abrir a porta da casa, na parte de trás. Nem por dentro, nem por fora. E aí a gente achou uma autorizada laica que estava a 15 quilômetros da gente. Viemos aqui ontem para eles arrumarem. Eles arrumaram. Tudo certo. Só que aí a gente aproveitou e marcamos para voltar aqui hoje para eles arrumarem a torneira da nossa cozinha. Que estava estragada. O negocinho que abre, ele quebrou. Então a gente teve que fazer uma gambiarra lá para conseguir abrir e fechar a torneira. E a gente estava só esperando mesmo chegar a algum lugar. Passar por algum lugar que tivesse manutenção para fazer... Para arrumar isso. E aí a gente aproveitou e pediu para eles arrumarem. Só que ontem não deu tempo. Porque a gente chegou e já estava fechando a loja. E aí a gente marcou para hoje 8h30 da manhã. E por isso estamos aqui hoje. E eles já pegaram o motorhome e estão arrumando. Na verdade por isso também que a Raíssa está com essa cara de sono aí. Porque faz muito tempo que ela não acorda 7h da manhã. Bom, eu aproveitei que já ia mexer no motorhome. Eles mexem com tudo. Aproveitei e pedi para eles darem uma olhada também na questão da energia do motorhome. Se vocês nos acompanham, vocês sabem que a gente está com vontade de colocar mais um panel solar. A nossa bateria é boa de litio. Ela carrega rápido. Eu posso usar 100% dela. Só que o panel solar é muito pequenininho. E captando a energia do sol não é o suficiente nem para manter meu computador ligado. Para vocês terem uma ideia. Meu computador gasta mais ou menos 7, 8A por hora. E quando eu estou com o sol batendo na placa solar, ele consegue captar só de 3 a 4A por hora. Então eu preciso colocar mais um panel solar e ver se eu preciso trocar o controlador de carga também. Se for necessário. Por agora é isso. Vamos aguardar mais informações aí. Quando a nossa casinha voltar e ver o que a gente vai ter feito. E detalhe que aqui eles não falam preço de nada antes. Então, de novo, ontem a gente ficou apreensivo para saber quanto que ia dar a questão de arrumar a porta. O cara falou que ia ter que desmontar a porta toda. A gente estava morrendo de medo de ser muito caro. Acabou que não foi tão caro. Foi 60 euros. E hoje, de novo, estamos aqui aflitos sem saber quanto que vai dar essa história da torneira. Ele não falou para a gente nem o preço da torneira. E a gente perguntou e ele fala que não sabe, só no final do serviço. Muito estranho isso aqui. Se for muito caro, ferrou. Porque já vai estar instalado e a gente vai ter que pagar. É muito estranho, né? Muito louco. E a questão da energia, a gente falou, olha, mas por favor, da energia a gente precisa saber quanto que vai ser e tal. Não vai me colocar um painel solar sem me avisar. É. Daí ele falou, não, você pode deixar que a gente vai calcular ali. Vai ver se tem como fazer alguma coisa e tal. Porque tem que ver também se o nosso controlador de carga aguenta colocar mais um painel. Essa parte de energia é bem complicadinha, bem chatinha. Provavelmente a gente nem faça aqui, não sei. Mas a gente atualiza vocês. Estamos aqui aflitos, esperando. Esperando alguém chamar a gente para falar que está pronto e quanto deu. É, meu povo. Uma hora e dez já se passaram. Meu Deus, vai ficar caro isso. Ontem meia hora foi 60 euros. Então você já passou mais de uma hora e a gente vai falando de mais de 100 euros já de mão de obra. Só de mão de obra. Fora torneira. Fora torneira, vamos ver. Mas cara, ontem desmontou a porta toda. Meia hora. Hoje para trocar a torneira. Mas dá trabalho, tá? Sério? Dá trabalho. Porque primeiro que é um espaço muito pequeno, é bem confinado ali. Aí você tem a cuba, é atrás da cuba que você tem que desparafusar tudo. Vai vazar a água, tem que se vazar as maneiras. Mas tem que trocar a cuba? A torneira fica atrás da cuba. Então o engate da torneira por baixo é atrás da cuba. Então você tem que conseguir desparafusar ali por trás da cuba. Colocar no lugar, apertar tudo, calafetar. Não é tão simples não, mas... Chora neném. E a gente tá sem bateria no celular, sem internet, sem ter o que fazer. Meu Deus, que nervoso que dá. E sem água, tá com sede. Tô morrendo de sede. A raiz tá com vergonha de ali pedir água. Eu não vou pedir. Eu não vou pedir porque ela tem que acabar com essa vergonha dela. E ir lá e pedir um copo de água. Vai deixar a sua esposa morrendo de sede. Porque você tem que parar com essa vergonha. Quando eu não falava inglês, você tinha que ficar fazendo tudo. Você tinha que dar um jeito. Agora eu falando inglês, ela não faz mais nada. Fica com vergonhinha. Ai, mas é porque eu não gosto de atrapalhar. Eles estão trabalhando. O cara ali é recepcionista. Não é nada. É sim. Olha lá, ele tá ali de boa ali tomando café. Eu sei lá, tem café? Tem café também. Vai lá, pede uma água pra você e um cafezinho pra mim. Não tem café. Vamos lá comigo. Vai lá. Não, vem comigo. Eu vou, bora. Tô bem. Tô bom. Vem. Vai lá, amor. De boa. Lágua de ser vergonhosa. Mas tem café? Não sei se tem café não. Pergunta lá pra ele se tem um cafezinho, uma água. Vê se tem um biscoitinho também. O que foi, amor? Ele nem olhou pra mim. Ele tá conversando lá. Como que eu vou interromper? Não tem um bebedouro. Não tem um... Uma cafeteira. Não tem nada. Ai, o outro vai ficar aqui. Era só você ficar aguardando ele terminar de conversar e pedir, ó. Olha. Eu acho que a nossa casinha tá vindo ali, ó. Ih, olha lá. Apareceu. Apareceu a nossa casinha. Exatos uma hora e quinze minutos depois, a nossa casinha saiu do hospital. Só que nem falaram nada com a gente, o negócio do panel solar, né? Não. E agora? Isso aí. Esperar pra ver, né? Vai lá. Deu certo, pessoal. Deu certo. Já apagamos, já. Estamos aqui, ó, estreando a nossa torneirinha nova. Diferente, ó. Bem diferente, bonitona. A outra nossa é a Brie aqui em cima, né? É, a outra é a Brie aqui. Essa aqui abre aqui, ó. É quente. Aqui é quente e aqui é fria. Tem um misturador. Ficou legal. Top, top, top. A altura deu. Fiquei com medo de não dar pra colocar, mas até que deu. Agora, vou te falar, a nossa outra torneira, ela ficava aqui, ó. Ela vinha bem mais baixa aqui, ó. Atrapalhava a lavar a paneira. É, essa daqui é melhorzinha. Fica bem no altão. Fica mais no alto. Melhorou, tá? E quanto foi essa brincadeira, meu amor? Foi... Foi... Foi 118,80 a torneira, tá? E mão de obra foi 67,75 mais 3,45. Não sei. Total... Total 190 euros. Cravado. 190 euros que dá 1.200 reais, nossa senhora, pra uma torneira. Mas o preço de torneira, a gente tava vendo, torneira é esse preço mesmo. Tem torneira de 30 euros, mas é bem vagabundo, aquela de plásticozinho que quebra à toa. Torneira, razoavelmente pra boa, é em torno de 100 euros. 100 euros mesmo, né? E eu vou te falar, é brabo trocar isso aí, tá? É, não é fácil não. Então, não é isso mesmo. Deixa eu... Já tá tudo certo, a instalação tá feita, tudo certinho, bonitinho. Agora tem que pegar todas as coisas que a gente tirou aqui de baixo, colocamos na cama. É, a gente colocou tudo aqui, ó. E guardar novamente aqui. Tudo isso estava aqui, nessa prateleira daqui. Vou aproveitar e vou limpar ela, antes de guardar as coisas. Mas vamos lá pro estacionamento, que a gente vai ficar. Vamos fazer serviço, né? Sim. Ah, outra coisa, gente. Antes de atravessar a fronteira. Bom, a gente comentou com vocês que eu queria ver a questão do painel solar. Eles viram. Só que esse controlador de carga que a gente tem aqui, ele não é... Ele não suporta mais painéis solar. Dois painéis solar, um painéis solar maior. É o que ele falou. Eu até tenho espaço ali pra colocar mais painéis solar, mas eu teria que trocar esse controlador de carga. Porém, como isso daqui não é uma loja 100% da Laika, não é uma fabricante da Laika, eles só são uma loja e autorizado a fazer manutenção da Laika. Eles tentaram localizar no Motorhome a fiação, a instalação, da onde que consegue chegar aqui o fio, da onde que vem da placa e tal, pra eles poderem mexer nisso. Mas eles não localizaram, acharam tudo muito estranho e falou que nunca viu esse modelo, esse tipo de instalação. Então, pra não correr risco de mexer e acabar ficando... dá problema. E outra coisa que ele falou também é que por eles terem que gastar muita energia pra descobrir as coisas, vai demandar mais tempo e mais caro vai ficar. Porque eles recebem por hora. Então, ele falou, não oriento vocês fazerem isso aqui. Melhor fazer onde foi feito, né? O ideal é fazer onde foi feito, onde foi comprado, que foi lá na Tecnocaravan em Roma. Então, a gente vai entrar em contato com eles, vamos ver se a gente marca pra janeiro, pra voltar lá em janeiro e resolver isso. Então, não tem o que fazer, tá tudo bem, vamos seguir viagem e quando a gente voltar pra Itália, a gente faz um upgrade. Vamos ver se a gente consegue agendar, porque lá na Itália eles não fazem nada assim de chegar e de arrumar, sabe? Lá tudo é com hora marcada, e aí é agendado pra daqui dois, três meses. Na Itália tudo é um pouco mais lento o negócio, muito mais complexo. Voltamos lá naquele lugar que a gente dormiu pra poder fazer o serviço, só que é muito caro lá, né? Ele tava cobrando quatro euros por cinquenta litros de água e mais quatro euros pra descarregar o cassete. E aí, sete minutinhos de lá, a gente encontrou esse espaço aqui, esse estacionamento também, gratuito. Muitos motorhomes ali, ó. Eu tô aqui no finalzinho, ali na frente, ali na outra rua, tá lotado de motorhome. Também gratuito, com lixeira, olha a organização desse lugar. E aqui, ó, tem tipo uma rotatória, uma meia-lua na verdade, né? As pessoas entram aqui, vai fazendo a fila, pra fazer o serviço. Aqui, ó, Service Station. E aí, o serviço aqui custa um euro por cinquenta litros de água. O esgoto do carro a gente faz gratuito, e o esgoto do cassete a gente faz gratuito também. Então, eu vou gastar dois euros aqui, rapidinho, ó. Ele tá na fila, e aquele branco que tava fazendo o serviço tá quase acabando. A gente vai ali na frente, viajar, pra dar um andamento. É, gente, tá difícil de entrar na Dinamarca, hein? O que você tá fazendo aí, Raíssa? Calor uma coisa, cara. Não ganhando mais. A gente fez um almoço, ainda bem que nós paramos aqui, né, pertinho. Nós fizemos o almoço, enquanto isso a Raíssa usou um pouco a pia. E eu não sei porquê, mas o nosso sifão está desconectado. Olha aqui a mangueira aqui do sifão. O sifão tá sem nada. Então, tudo que descia aqui no ralo, já caía ali dentro do nosso armário. A gente começou a ver água vazando aqui, ó. Falei, meu Deus. A Raíssa falou, meu Deus, tá vazando água. Nós fomos ver tudo molhado ali embaixo. Tô esperando ela terminar, pra eu deitar aqui pra ver se eu mesmo arrumo. Ou se a gente vai precisar voltar lá na loja. Pra eles arrumarem isso daí. Acho que o cara deixou o sifão desconectado. Que loucura. Brincadeira, né, cara? Tá difícil de entrar na Dinamarca, hein? A gente chega pertinho na fronteira, volta. Pertinho na fronteira e volta. Agora eu não gosto disso, porque pra mim isso é sinal. Sei lá, será que é pra não ir pra Dinamarca? É. Ai, meu Deus do céu. Bom, já limpamos tudo. Tava tudo com... Eu tinha jogado... Eu tinha acabado de cozinhar macarrão. E aí cozinhei, né, na água com óleo. E tinha jogado essa água na pia. Então, foi uma água com óleo. Então, ficou tudo engordurado. Passei, então, desinfetante ali em todos os potes e tal. O que é coisa assim que a gente come. Coloquei aqui que vai ter que lavar. E aí, secamos. Não te cabe aí. Secamos tudo aqui. E agora o Gui tá olhando aí pra ver se consegue. Olha lá, ó. Como é que tá solto. Eu queria entrar ali pra ver como que é ali, ó. Mas não vai dar. Desiste. Foca, foca. Aí, ó. Tá molhado aí também, ó. Tá vendo? Essa brotilheira. Aqui. É. Tá, molhou. Tudo, tudo. Meu Deus do céu. E aqui fez uma poça d'água aqui. Ai. Tô tentando entender aqui o negócio. Ia ser muito legal se caísse muita água em você. Ia ser muito legal, né? Vamos lá. Eu gosto de mexer. Pra entender também. Pra quando acontecer uma coisa e a gente não tiver suporte. A gente tá... A gente consegue resolver, né? No meio do nada. Ó, a situação do menino. Pode ligar. Liga aí pra ver. Você acha que foi? Acho que sim. E você vai ficar aí mesmo se eu ligar e começar a caiar com você? Não, aí você fecha rápido. Eu grito. Bom, eu dei. E aí? Isso é foda. Deu certo, então? Deu. Pode fechar? Pode. Não tá pingando nada, nada? Nada, nada, nada. Não, vamos precisar voltar lá. Ah, que bom. Resolvido. Tá bem firme? Tá. Tá bom. Problema resolvido. Ah, problema resolvido. Ai, meu Deus. Será que vai ter outro problema? Até a gente atravessar a fronteira? Acabou. Ai, meu Deus. Tô com mel. Se tiver mais um problema, eu não vou mais pra Dinamarca. Vou abortar. Vou abortar, sério. Ai, ai. Tá mais tranquila, Raíssa? Sim. Tá mais sossegada? Olha, outra Raíssa. Outra Raíssa, gente. Bom, já lavei tudo. A louça sequei, guardei. Pia seca. Aqui embaixo, nada de água. 100% arrumado. Agora, pegar a estrada. Casinha tá toda arrumadinha. Tudo certo. Fechar as clarabóias. Raíssa, tá vendo aqui qual vai ser o nosso primeiro destino assim que a gente atravessar a fronteira? Pra que lado que a gente vai? Se a gente vai subir reto? Se a gente vai virar pra direita? Pra esquerda? Pra onde que a gente vai? Vamos descobrir nos próximos capítulos desse vídeo e também descobrir como vai ser feita essa fronteira aí, porque de todas as fronteiras dentro do Grupo Shein, essa é a fronteira. Essa para mesmo, pede documento. Então, vamos ver como vai ser. Partiu? Partiu. Bora? Bora, Florentina. Vamos vendo aqui? Vamos pra uma praia? Bora pra uma praia, então. Achei uma praia aqui na Dinamarca, que os motorhomes ficam tudo na areia. Não pode dormir lá. Não sei se a maré sobe e tal, mas os motorhomes podem parar realmente em cima da areia. E aí, eu tava vendo um comentário, o cara falando que tem várias partes assim que é muito fofinho e aí acaba atolando na areia. Mas que tem um monte de carro 4x4 que tá lá pra isso, pra ficar tirando os motorhomes da areia. Mas lógico que tem que pagar. Olha que doideira. É, esperto eles. Um bom negócio. É. Partiu, galera. GPS já tá posicionado, já fechei aqui em cima, já guardei Starlink. Starlink. Documentação da Raíssa já está em mãos, junto com o passaporte dela, pra gente não correr riscos, né? Se precisar, a gente tá pronto pra mostrar. Vou deixar aqui na frente. Starlink já tá aqui guardado. Deixa eu colocar isso aqui no chão pra não cair. Desligar o inversor. Bora, mulher? Bora. Tô vendo aqui qual fronteira que a gente vai passar, qual parte, né? Qual parte da... Por qual rua que vamos fazer a fronteira. É muito louco isso, gente. Porque a gente não deve nada pra ninguém, tá tudo certo, mas dá uma apreensão. E aquilo que a gente já falou também, né? Da documentação da Raíssa por não estar 100% pronta, a gente fica preocupado. Mas vai dar tudo certo. Partiu. Vamos ver. Vamos ver o que vai dar. Cadê a chave do carro? Ai, que nervoso. Será que é pra ir pra Dinamarca? Se brecar na fronteira e falar que não tem como entrar lá com esse documento, aí beleza. Fechou. A gente deixa pra conhecer os países nórdicos no verão do ano que vem. Aí a gente desce diretão, assim, lá pra praia. Ai, nossa, eu quero praia, quero calor. Acabei de falar com um amigo nosso que tá de motorhome lá no norte da Itália. Ele falou que lá o mínimo que tá fazendo é 30 graus, que ele não consegue ficar de camisa. Tá derretendo o motorhome, tá dormindo no chão. Confusão. Não, é. Calor com o motorhome é perrengue. Também não é tudo de ótimo não, tá? A gente não tem ventilador, não tem ar-condicionado, não tem nada. A gente passou alguns dias muito quentes na Alemanha, há um mês atrás, mais ou menos. E, assim, o negócio não é fácil, não. Foi complexo. Não é fácil, não. É até bom, não posso reclamar, não. É até bom que aqui em cima não está tão quente. Exatamente. Mas, assim, queria que não chovesse. Mas parece que o tempo tá dando uma melhorada. Eu tava vendo que os próximos cinco dias vai chegar a fazer até 22 graus, 24 graus. Boa. É melhor do que 14 que tava fazendo esses dias. Mas ainda não dá pra ir pra praia, né? Estamos indo pra praia, pessoal. Estamos indo pra praia. Olha que legal, gente, isso aqui. A motinha com a cabinezinha do lado pra carregar esposas. Qual a quantidade de motorhome aqui? Parece uma loja de motorhome, né? É, o que eu disse é só. Olha o casal aí. Olha esse motorhome aqui que legal. Caraca, é o Taz, 4x4. É, isso aí dá pra ir pra África. É. Gente, seguinte. Estava eu aqui dirigindo, fazendo uma curva pra esquerda, bem próximo da fronteira já. O armário ali embaixo abriu. Caiu tudo no chão. Raíssa teve que ir ali. Eu falei, agora vou ter que parar em algum lugar. Não tem como atravessar a fronteira com ela escondida. Ela tá agachada ali no chão. Vou ter que parar antes de atravessar ali. Pra se tiver algum policial, precisa ver que ela tá aqui dentro. Senão vai achar que eu tô escondendo ela. Ô, meu pai. Não, eu tô acabando. Tá acabando? Tá chegando. Vou fazer uma curva. Segura aí. Segurou? Ai, meu Deus. Eu vou presteir na casa. Meu Deus. A porta abriu ali, gente. Caiu tudo no chão. Essa porta nunca abriu. Primeira vez. Tem um fantasminha aqui dentro, fazendo um sacanástico, gente. Só pode. Ele tirou o cano do negócio. Vazou água. Vazou água. Agora ele abriu. Ah, e você falou assim, esses negócios não querem ficar dentro desse armário. Terceira vez, já que ele sai, só hoje. Terceira vez, só hoje que a gente tem que colocar tudo de novo, entendeu? Bom, temos que virar aqui pra direita. Pelo que eu entendi. Eu acho que... É aí na frente aí, ó. É. Depois daquela ponte ali, ó. Ai, meu Deus. É, eu acho que não tem nada aqui, né? Essa, hein? É até a minha voz. Acho que essa aqui não tem nada. Essa aqui não tem nada. Mas a outra lá, gente. Inclusive, tem até avaliações, né? Ah, é. A outra tem controle. Tem estacionamento. É, seria aqui, eu acho. Se tivesse tempo. Ó, o Rio. Passamos? Não tem nada, não tem nada. Passamos? Passamos. Acabou. Acabou. Dinamarca! Uhul! Décimo primeiro país! Décimo primeiro! Não precisou mostrar nada! Parece coisa de doido isso, mas não é, gente. Eu vou deixar marcado o endereço aqui embaixo aqui, da fronteira da Dinamarca principal. Vocês entram lá, tem até avaliações. Tem os próprios dinamarqueses comentando lá. Obrigado, fronteira, por cuidar do nosso país e tal. Lá eles realmente param. Os viajantes estavam falando que fica de duas a três horas engarrafada, porque de tanto carro tentando atravessar. Por isso que a gente resolveu dirigir um pouquinho mais e entrar por outro lugar. Mas, deu certo. Deu certo. Não é que a fronteira é fechada, é que lá na rodovia é muito chato. Tem controle, eles ficam parando todo mundo, pedindo documentos de todo mundo. Mas aqui não tem. Passamos. Passamos! Décimo primeiro país! De motorhome. De motorhome. Coisa linda. Vamos para a praia. Para a praia, para a praia. De 17 graus. Olha isso, gente. Olha que lugar maravilhoso. As vaquinhas. As vaquinhas. Cadê? Ali. Ali, as vaquinhas dinamarquesas. Muito legal. O verde está mais verde. O verde está mais verde. O verde está mais bonito, né? O verde está bonitão. Está muito verde. Nossa, eu não vejo a hora de entrar nessa região, começar a subir, ver aquela natureza estrondosa da Noruega, Suécia, fazer uma sauna na Finlândia, né gente? A gente estava vendo agora os noticiários. Eu tenho um amigo de uma marquês, estamos indo para se encontrar com ele, né? E ele estava falando com a gente e a gente procurou saber nas notícias. Teve três dias de tempestade muito forte na Noruega agora, nesses últimos três dias, e parece que vai continuar chovendo até dois dias para frente. E deu muita enchente, muita enchente, alagou muita região, teve muito deslizamento de terra, etc, né? Então, talvez, talvez. Agora, depois da Dinamarca, ao invés da gente já subir aqui pelo sul da Noruega, até porque pelo noticiário fala que o sul da Noruega é a região mais atingida, né? Talvez a gente não faça Noruega agora. A gente passa Dinamarca, Suécia, Finlândia, e aí desce na Noruega, lá pelo norte, vem descendo a Noruega inteira até sair pelo sul. Vamos ver, muita coisa vai acontecer aí nesse caminho. É, a intenção era fazer Noruega agora, mas acho que não tem muito problema a gente mudar a ordem dos três países ali de cima, né? Que é Noruega, Suécia e Finlândia. Vale o tanto de ovelha, gente. Ai, que lindas ovelhinhas! Quer levar uma pra casa, amor? Eu quero ir correr nesse campo junto com elas. Ah, que lindo! Várias ovelhas! Ah, eu quero ficar ali com elas! Vou parar ali na frente e você volta. Mas é muito bonito mesmo, tudo verdinho, com um monte de ovelhinhas, meu Deus! Ó, uma casinha lá no meio do nave. Olha, tem uns moinhos, tipo aqueles de Amsterdã, né? Olha na frente. Vou colocar um zoom, mas não sei se deu pra ver. Estrada bem legal, valeu muito a pena trocar a fronteira que vai entrar, viu? Na verdade, a gente tá beirando o mar, ó. Olha aqui. Ah, ó. Aqui, ó. Já é o mar, ó. E a gente tá indo pra ilha ali, ó. Ó, porque vai molhar a bunda? Com certeza a água deve ser muito gelada. Deve ser, com certeza. Tô curiosa, vou chegar lá e colocar o pezinho. Olha lá, Oscar, também. Boa, assim. Oi. Bonitinho. É uma casinha. Mais ovelhas. Olha, mais ovelhas. Olha pra frente, aí. Tô saindo da pista aí, menino. Olha a saquinha. Aqui já é uma rodovia com várias ovelhas do lado da raíça. A raíça vai querer ter uma ovelha agora. Não é possível. E aqui é uma rodovia. Já é uma parte mais larga. Tem ciclovia aqui na lateral, dos dois lados. Dá a impressão que a gente tá um pouquinho mais alto. Estamos agora realmente indo no sentido do mar. O mar tá aqui na frente. O mar tá aqui do lado direito, na verdade. Tá vendo? Essas aguinhas já é tipo o lago do mar, já. Vamos ver. Não, aqui é o mar. É, é verdade. É a água do mar já. Tá pra frente e pro lado direito. A gente, na verdade, a gente vai passar pela água. A gente tá indo pra uma ilha. Então, essa ponte aqui vai ser tipo uma ponte mesmo. Vai passar por cima do mar, eu acho. Até chegar lá na ilha. Amor, tá tão linda você e as ovelhas. Aham. Olha quantas ovelhinhas. Muitas ovelhas. Muitas. Muito legal. Por enquanto, estamos adorando a Dinamarca. Muito gostoso estar aqui. Muito gostoso estar andando aqui, né, amor? Poder chegar aqui dirigindo, hein? Que loucura, cara. É Dinamarca. Dinamarca. Eu sabia nem onde que ficava no marco. Mas... E eu falava, amor, vamos lá na Dinamarca. Ai, daí eu lá, a gente sobe, vamos pros países nórdicos e não sei o quê. Ela, amor, fica onde e tal. Que ponte é essa que você quer atravessar? Mas agora ele entendeu tudo, né? Agora eu entendi. Gente, temporada do Volto Sem Rota. Nos próximos dois meses vai ser extraordinário. Tenho certeza que a gente vai passar por muitos lugares. Muitas paisagens incríveis que quando a gente ligar a câmera pra vocês vai impactar. Igual quando a gente tava na Áustria, naquela região ali que vocês gostaram muito. Ó, tem um cruzeiro lá embaixo, ó, lá no mar. Ah, aqui já é o mar, ó. Tá. Bem, ó. Aqui a água sobe e desce, na verdade. A maré. Tem um mirante aqui. É, tem um mirante aqui, ó. Que loucura, a maré deve chegar até 15. É, velho, tá tudo molhado. É. Que dia lindo com o céu azul. Estamos quase chegando na praia. Estamos a 1.2km da areia. E eu não sei ao certo o que vai acontecer. Eu não sei se aí você vai dirigir direto até a areia. Se vai direto até a areia. Se a gente já atola de uma vez ou atola mais tarde. Eu não sei o que a gente vai fazer. Eu não lembro, eu não quero atolar não. Meu Deus. Parece que a estrada aqui, ó, termina na areia. Termina na areia. Então eu não sei o que é pra ser feito. Ó, tem um P aqui pra direita, amor. Será que não é melhor parar e ir lá dar uma olhada com calma? Não, os motorhomes tudo param lá, cara. Ó, mas tem um motor na parada aqui também, ó. Ó. Aqui tem uma placa falando que é proibido ônibus e caminhões pra lá. Caraca, que cheio. Lotado aqui o estacionamento. Ih, meu pai. Vamos reto então, vamos ver. Ai, ai. Ó, lotado de carro aqui. Ah, isso aí é tipo o centro comercial, é. Lojinhas, restaurantes, vários. E a praia fica ali, ó. Atrás é aquele morrinho lá. Já tô vendo gente lá com aquelas pipas lá. Esqueci o nome, que o pessoal fica surfando. Bom, ali também, ó. Tem motorhome parado ali. Pra esquerda. Mas a raiz é que é ir lá na areia. Vamos na areia, gente. Vamos lá na areia. Ai, meu Deus. Tem vaguinha ali? Não. Olha o tanto de motorhome aqui. É, isso aí é um camping. Caraca, lotado. Olha isso. Meu Deus, entupido de motorhome. É, raiz, é pista da cabana, hein. A cara de tensa, é. Ai, meu Deus. Vai, vai. Ixi. Realmente, gente. Olha isso, quantidade de carro na areia. Ai, que medo. Tem motorhome, ó. Tá vendo o motorhome saindo lá. Tem motorhome, mas tenta andar. Ah, tenta andar onde tá amassado. Seguindo por onde os carros tão indo. Ai, senhor. Vai, senhor. A gente nunca colocou esse motorhome na areia. Pô, lavei o motorhome ontem. Puta merda, velho. Quer pra esquerda aqui? Vamos pra cá, não. Pra esquerda? É. Por aqui? É. Ó, tem motorhome vindo aqui. Caraca, que loucura, gente. Estamos entrando na areia da praia de motorhome. Uhul. Hey. Domingo dirigindo, cara. Doi tchau pra galera ali. Que que eu faço? Pra onde que eu vou? Sei lá. Vai reto aqui, vai reto aqui. Reto? É, vai reto. Ai, meu Deus. Por favor, senhor. Não deixa a gente atolar, não. Ó, tem os motorhomem atolados lá. Olha, tem água ali. Que doideira. Ai, meu Deus. Vai atolar não, amor. Olha que loucura, gente. Que doido. Deu um grito ali, a família deu tchau. Entenderam nada. Meu Deus. Ai, que legal. Ó, Raíssa, primeira vez no motorhomem na praia, Raíssinha dirigindo. Ó, não dá pra ir reto, nós vamos cair dentro da água. Vai ter que parar aí, amor. Não, é porque tem água aqui, ó. Eu acho que a maré, ó, a maré devia ter vindo aqui, hein. Porque tá cheio de água aqui, ó. A maré vem aqui tudo, porque aqui tá vendo, a areia é molhada aqui. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos estacionar aqui perto desses carros aqui. Que a gente sabe que aqui deu pra chegar, ó. Tem bastante motorhomem. Ou ali perto dos motorhomem. Vamos ficar mais perto da nossa galera. Pra lá, pra lá, Raíssa. Você entende? É, aqui, ó. Não, lá perto. Ali parece que tá muito fofinho. Aqui tá mais durinho, ó. Olha lá, tem um like ali, ó. Irmão nosso. Mesma marca. Aqui, ó. Pode ser do lado desse carro aqui, só que ali. Tem um monte de motorhomem aqui. Vai lá. Nossa, tem mais motorhomem pra lá, ó. Vai, vai. Vai lá, bem lá. Acelera, acelera. Taca ali o pau nesse camper. Bora, bora. Não, pra onde? Olha lá, lá perto dos nossos compassos ali, ó. Os nossos compassos. Ai, meu Deus. Vamos ali perto deles ali, ó. Olha, gente, que loucura esse lugar. Que massa. Olha que legal essas pepinhas aqui. Hello. De Deus do Tchau. Vai, amorzinho, vai, amorzinho. Vamos atolar, vamos atolar. Tá doido, tá doido? Aqui na frente desse? É, para aqui na frente desse aqui. Vamos parar aqui. Vamos ver o que a gente vai fazer. Aí, para aqui. Para de lado, assim, também. Ó, não vai muito pra aí, não. Que aí tá fofo. Que massa. Que doideira. Bom, acabamos de estacionar. Olha que lindo que está a nossa casinha. Ó, não é tão duro não, tá? É meio fofinho o chão, tá? Isso me preocupou um pouco. Mas eu acho que não o suficiente para atolar. Estou esperando a raiz. Ela está colocando lente para poder tirar o óculos. E olha que legal. Tem umas pipas gigantes aqui, ó. Inclusive, tem a Minnie ali também. Minnie não, mano. A esposa do Pato Donald, sei lá o nome dela. Ó, pisando em águas dinamarquesas. Água do mar. Água do mar. Do mar esprezinhado. Cerveja na mão. Estamos indo ali na frente, ali, para conhecer o mar de verdade, né? Mas eu tenho que tirar o óculos aí. Tira aí, porque... Garra o pé, né? Nossa, é delícia. A água aqui tá quentinha. Ah, se a água do mar fosse assim. Se a água do mar fosse assim. Tão quentinha. É porque essa água já está empossada aqui há um tempo já, né? É. Ah, que legal, gente. É muito diferente esse lugar. Muito legal. Vamos lá ver. Nossa, e vento, hein? Não, tenta muito. Não sei nem como está o áudio aí. Olha o motorhome passando a água. Uhul! Esse é corajoso, hein? Esse passou mesmo. O outro ficou lá. O outro parou lá perto do nosso. O outro buzinou para ele. Deve estar junto. Esse é hardcore. Eu tenho coragem não, porque o nosso motorhome, cara... É quase... O nosso motorhome deve estar com 4 toneladas. Passa ali, dá uma afundadinha e ferrou. Ah, é. Aonde a gente tá parado? Já tá com medo na hora de sair? Aí, galera. Olha essa... Olha esse motorhome aqui. Que legal. É, ué. Tem um menininho dormindo ali dentro? Tem um pneu de bombeiro. Nice! Tem até uma bandeira, família. Olha. Que legal. Nossa, é verdade, cara. Uma mesa. Meu Deus, que legal. E olha. Aqui já não tem carro. Aqui bem pertinho. Eu adoro ir nos lugares assim, muito diferentes, que eu nunca fui na vida. Eu tô muito feliz. Muito legal. Muito legal. Que diferente a vibe aqui. Caraca. Caraca. Vamos ver esse mar aí. Se ele é gelado, se ele é quente. É feio. Assim, é... É, não é que é feio. É escuro, né? Não é aquele mar do Caribe. Aí você queria chegar aqui e ver o mar azulzinho. Não. Eu sei que aqui pra cima é azul. Aqui pra cima é assim. Ó, mas tem gente na água ali, ó. Cara, esse povo é louco. Aí vai ver a família lá da Finlândia. Já tá acostumado a entrar na água. Tá aqui mesmo. Cinco graus. Vejo que eu perdi o chinelo. Peraí cá. A onda tá saindo de mim. Não é extremamente gelada, igual aos lagos. Acho que é gelada. É gelada igual no Brasil. Não é tão mais gelada, não. Verdade. Pois é que ali é mais profundo. Ai, meu amor, é mais calço. Eu só não vou ali. Eu só não entro uns três metros pra dentro aí, porque eu tenho medo de tubarão. Ah. Olha o pessoal andando. Olha onde o pessoal andando. Tem uma faixa de areia lá. Será que o mar tá descendo ou será que o mar tá subindo? Não sei, mas olha, tem uma faixa de areia lá, com certeza. O pessoal andando mal, ó. A água batendo no calcanhar. Na canela. Na canela. Muito legal, hein? Muito, muito legal. E aí? Vamos trazer a nossa motorhome aqui pra beirada da água? Vamos ficar lá mesmo? Não sei. É muito vento, né? É muito vento. Muito vento. Aí é um pouco ruim, assim. Eu ia até fazer um voo de drone, mas o drone não sobe. Ah, o drone não vai subir. O drone sobe dois metros e já vai pro lado. Tem muita gente pra lá. Não, tem gente pra todos os lados. Pra lá também. Ai, quero um no casaco. Tô com frio. Podia pegar as bicicletas pra sair pedalando na praia. Não, é legal. Olha só, gente. Que louco. Aí eu estava pegando umas conchinhas pra guardar. E aqui tem vários negócios desse aqui reto, ó. É tipo concha também. Só que reto. Nunca vi isso. E é um monte que tem aqui, olha. Olha aqui. É um monte, ó. Olha o pessoal pegando. Ó. O que seria isso, hein? É muita, olha aqui. Ó. Nunca vi isso. Não sei o que que é. Se alguém souber, manda nos comentários. Mas eu não tenho a mínima ideia do que seja. Ah, deve ser o bicho desse limão. Falam que a vida marinha aqui nessa região é muito... Não parece um bichinho, ó? Parece uma mioquinha. Deve ser o dessa casquinha aqui. Que doido. Mas é muito, gente. Olha aqui a quantidade. Marcando a areia aí de fora a fora. Doideira. Se alguém souber o que que é. Que doideira é isso, gente? Ó, primeira vez que a gente vai usar o nosso chuveirinho. Primeira vez. Quer que eu molhe seu pé? Não pode deixar. Ó. Temos chuveirinho externo. Muito bom isso aqui, gente. Você tá com areia. Você tá cheio de areia na canela. Já dentro do carro, com os pés limpos. Mas a gente quer parar lá pra ter um visual melhor do mar. Então, vamos levar o motorhome mais lá pra perto. Ai, meu Deus do céu. Ai, você falou. Mas a gente vai se tolar. Eu falei, vai dar um ótimo vídeo pra esse. Deixa tolar. Não. Tá maluco. Não tá fazendo isso por vídeo, não. Deus me livre. Não quero tolar, não. Ah, eu também. Eu sou contra perrengues, gente. Nunca vou fazer um perrengue de propósito pra virar vídeo. De misericórdia. Se atorar, vai ter muita gente aqui pra poder ajudar em voar. Vai. Essa parte aqui, ó. Parece que são dunas. Olha que legal. Deixa eu abrir aqui. São umas duninhas, né, amor? É que dá pra passar aqui nessa terrinha. Olha, tem um pessoal que fica explorando aí essas dunas. Fica andando por aí. Aqui é meio que a rua principal da praia. É que tá mais amassada. É que tá mais batida, né? Muito legal, cara. É muito grande, muito grande. É uma imensidão de areia. E muitos carros. Olha aquele motorhome que é diferente. Parece uma caixinha de fósforo. Ah, por aqui tá molezinha, hein? Sem umação. Olha, mas tem umas partes ali, ó. Tá vendo? Que é muito fofinho. Ali não dá pra entrar, não, cara. Tem uns buracões ali, ó. De pneu. Agora assim, tava falando com a Raíssa, né? Aqui tem uma hora que fecha. Acho que 8 horas tem que sair todo mundo. Na hora que tiver que sair todo mundo, primeiro que vai engarrafar. E segundo, que vai ser o momento que todo mundo vai buscar um lugar pra dormir. E aí, eu não sei. Não sei o que que faz. Mas talvez vai ser difícil a gente conseguir encontrar um lugar pra dormir aqui próximo. Tem o camping lá, mas é 40 e poucos euros. Muito caro. E essa galera com certeza não vai ficar no camping, porque senão eles já estariam lá. É, verdade. E agora, passa aqui no meio? E aí? Não sei. A gente queria ficar naquela parte lá, mas acho um pouco arriscado, não? Não queria passar aí pelo meio, não, porque eu não sei que tem no meio. Na verdade, lá, meu, venta muito. Acho que por isso que as pessoas param meio que aqui, assim. Aqui é um, vai ajudar. É, ó, o cara tá saindo aí. Nossa, mas ali é muito greia, não? Não. Ah, aquela parte da praia ali tá bem movimentada, ó. A gente não tinha conseguido ver de onde a gente passou. Olha que legal aquela parte da praia, amor. Tem um monte de barraca ali, ó. Tá sem carro, né? A galera tá ali mais à vontade. Tá bom. Ó, tábua de frio da raiz. Improvisada, rapidasso. Improvisada. Queijinho, tomate em cereja, um pouquinho de salame. De frente pro mar. Mas a vista, o que importa aqui é onde a gente tá. É a vista. Cara, olha aqui. A nossa casa aqui. Nossa casa está na areia de frente pro mar. Tem noção disso? Na verdade, ela tá de bunda pro mar. A gente tá de frente. É verdade. A gente colocou ela assim pra tentar proteger um pouquinho do vento. Adiantou um pouquinho, não tanto. Mas tá bom, porque se a gente tivesse ali, cara, tá uma ventaninha assim que parece um... Na verdade, se a gente tivesse um pouco mais perto do motorhome, ia tá melhor. Só que a gente tá aqui, nós ficamos um pouquinho no sol aqui. Não é que tá frio. Gente, eu nunca fui na praia na minha vida de casaco. Brasil. Quer dizer, eu fui aquela vez em Aia, né? É, não. No Brasil, não. No Brasil, não tem como. E olha o sol. Tá um sol. Tirei o short também, coloquei casaco. Não é que o tempo tá ruim, não, porque tá um sol. O dia tá azul, tá bonito. É porque tá frio, né? Mas aqui em cima, nessa parte aqui, eu acho que não faz calor. Não sei. Se fizer, assim, tipo, uma, duas vezes, dois dias no ano, sei lá. Uma coisa meio fora da curva, assim, se fizer um 30 graus aqui, né? Mas o verão aqui é isso. 17, 18, 20. Quando muito bom, 24, né? Mas tá bom. Que loucura. Vamos aproveitar esse pouquinho de tarde que a gente vai ter. Já levei o susto do dia. Ah, foi pro Instagram que eu filmei, não foi no YouTube. Aí eu tava fazendo stories, aí o cara apareceu peladão na frente. do nada o cara pelado, assim. E eu olhando pro celular, hã? Aí eu olhei assim, e eu vi isso, o cara entrando no mar. Peladão. Gente. Gente, de nada. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Meu coração até disparou, juro pra você. Não sei se isso aqui é pra de nudismo, eu acho que não, eu acho que é normal de fazer isso. Não, eu acho que... Ah, outro, outro, outro. Olha o outro ali, ó. É um casal, na verdade. Eles tão só se trocando, na verdade. Eu não tô indo pra entrar na água. Ficou peladão, assim. Ficou pelado com uma facilidade. Não, estou indo pra entrar na água. É, olha lá, a mulher tá indo entrar na água. Gente, de criança, eu acho que não consigo achar isso normal, não, gente. Desculpa. Eu sei que é a cultura deles, né? Tipo, não tô julgando a cultura deles, mas eu achar normal, nunca na vida vou achar normal. Olha lá, um casal. Indo pra água. Peladão, indo pra água. Passando do lado, nesse momento, do lado de um monte de criança. Ah, não, me poupa. Que tipo, isso é cultura, relaxa. Não pode ser tão assim, não. Eu vou lá pelado também. Não, porque assim, se fossem meus filhos, eu nem ia gostar que meus filhos ficassem vendo, assim, adultos, aleatórios, pelados. Não sei. Ah, por outro lado, é bom, assim, pra tirar essa coisa de sexualidade e tal. Ah, não sei. É controvérsia, mas é estranho. Pra gente, pra mim, é estranho. Olha lá, estão entrando na água lá. Bom, é isso. Vamos comer, tomar cervejinha e relaxar. Tava falando aqui com a Raíssa, né, que quando tem o povo ali entrando pelado na água, a gente tá aqui, a brasileira tá aqui como? O cara me garra de frio. Meu Deus do céu. Eu falei, porque não é, meu amor? Acho que eu vou lá dentro pegar uma luva, uma touca, com minhas orelhas tão geladas. Um cachecol. A mão tá gelada. Pegar um cachecol. Se a gente vai pegar um resfriado aqui na praia. Enquanto isso... O povo entrando pelado na água, gente. Olha que loucura. Ai, meu Deus do céu. Que ponto chegamos, hein? Que ponto chegamos. O brasileiro tá acostumado com isso, não, cara. Não. Tá 17 graus. Só que tá ventando muito, então eu acredito que a desacenação térmica tá bem mais baixa, sei lá. É, se tivesse 17 graus sem o vento, estaria tranquilo. Não, de pouco. Daí o sol ia dar uma esquentadinha, mas, meu Deus do céu, o vento tá gelado. Que bosta. Mas tá muito bom. É a nossa função aqui, a gente podia estar lá dentro, né, mas estamos aqui, porque estamos adivrando o mar, que a gente tava com tanta vontade de ficar na frente do mar. Relaxando, né? A nossa função aqui, ó, eu tô contando a quantidade de pauzinho que tá sumindo lá, ó. Eu tô acompanhando o mar subindo. Daqui a pouco a gente tem que sair correndo. Daqui a pouco, é. O mar tá subindo, o mar é tá subindo. Ah, mas tá bom. Estamos aqui ainda, uma galerinha já foi embora, mas seguimos aqui relaxando. Vambora, meu povo. Sem atolar, hein? Por favor, hein? Não, foi tudo perfeito até agora. Opa! Olha que dia lindo, gente. Foi tudo perfeito. Não vai me acabar atolando, hein? Não, não. Vou aqui pela beiradinha aqui, ó. Jogar aqui pra direita aqui. Vamos passar lá pela beirada, por onde a gente veio. Olha, gente, tem banheiro ali, a estrutura de banheiro. É, verdade. Isso aqui, eu não sei o que que é. Deve ser, olha, é lixeira. Formato como se fosse um container, ó. Legal. Reciclável, tem tudo, ó. E vamos seguir aqui. O GPS tá mais louco e tudo. Não tá entendendo nada onde eu tô. É, porque não tem rua aqui. Olha que legal. Aí fica assim, ó, cor de areia essa parte aqui. Poucos carros, hein? Ó, pro lado de cá já não tem quase nada. Então vamos nessa. Vamos pro primeiro ponto de parada aqui, ver se a gente encontra o cantinho pra passar a noite, pra dormir. e a gente informa. 24 minutinhos daqui. 24 minutinhos. E a gente informa vocês assim que a gente resolve. Olha, quando a gente passou pro sentido mar, né, a praia, aqui tava tudo seco, ó. Olha a quantidade de água que já tem aqui. Tava tudo assim, ó. Tava tudo assim, ó. Igual esse lado aqui, ó. Tava assim, com um... Até o Guilherme falou assim, nossa, parece barro. E agora, desse lado aí, já tá com água. Tá com água. Tá enchendo. Aqui na frente, aqui já começa a não ter água. Então assim, tava tudo, exatamente como tá aqui com água agora, tava tudo assim, ó. Tudo esquisito. Agora a água tá, tá enchendo. É, bem louco isso, né? Parece sobe e desce muito, né? É. Por isso que deve ser proibido dormir lá também, porque aí você dorme, acorda, já é, tá no meio do mar. Olha o charme dessa ruazinha, gente. Estradinha de terra. Ó. Que lindo. Parece que é uma fazendinha aqui do lado. Tudo bem. As roças aqui são chiques, hein? As roças são bonitas, né? Caralho. Nossa. Que fim de dia, hein? Não vou andar muito rápido nessa estradinha não, porque eu não quero levantar poeira, não quero surgir o... A gente acabou de lavando o motorhome. Depois de três meses, aí me pega pra praia. Estrada de terra. Estrada de terra no mesmo dia, no dia seguinte que a gente lavou. Boa, tava falando que é pra ir reto, mas é bem estranho reto lá. Não é, pode ir. Que pode ir, olha lá, nem tem rua. Tem, é, pode ir. Pode, gente. Aí. Eu vou reto aqui? É, meu povo, falei que não tinha como ir. Aí você, não, pode ir que tá certo. Não tá certo. Ah, é porque eu vi, o lugar existe, tem comentários. só que essa rua aqui tá errada. Só que o Google Maps mandou a gente pra rua errada. Mas pensando pelo lado bom, a gente veio conhecer essa ruazinha aqui, é um charme essa estradinha de terra. Olha essa casinha, olha isso. É, a última casinha, a única casinha aqui no final da rua. É assim, uma fazendinha na Dinamarca. Talvez a gente até invadir uma propriedade particular aqui, nem sabemos. Vamos voltar ali pra Avenida e ir pelo outro lado. Agora sim, estamos chegando. E acho que tem uma vista maneira aí, é bem aqui no alto. Já dá pra ver que tem motorhome aqui. Tem vaga, só tem treino aqui. Tem a vizinha aqui, mesa de madeira aqui no lugar. Que legal. a gente pode parar aqui assim, ó. Os vizinhos. Nossa, a vista aqui, galera. Olha os vizinhos ali, ó, tomando vinhozinho. Gostei daqui, cara. Estudos da natureza. Aqui será o nosso lugar. Os vizinhos aí, estavam prontos pra ver o pôr do sol, mas a gente não vai deixar eles verem o pôr do sol porque a gente parou na frente deles. Ai, tadinhos. É, mas é só eles ter colocado as cadeirinhas um pouco pro lado. Gente, tem até uma pelinho ali, ó. uma pele em cima da cadeirinha. Chique. Chique no último. Ai, tô com inveja. Eu quero colocar a mesa e cadeira pra fora também. E tomar um vinho também. Estamos no paraíso, mas a Raíssa vai ter que fazer coisas. Tem que trabalhar, tem que trabalhar. Tem que trabalhar por 10 minutos. Vai fazer a thumbnail do vídeo que vai sair hoje. A sorrisinha dela. E hoje eu tenho aula pra dar. Última aula da nossa primeira turma. Sétimo módulo. Hoje é a última aula. Chegamos na última aula. Foram sete aulas ao vivo. Foi muito legal. Experiência muito top. Todas de duas horas. Então eu ficava de meia noite até duas da manhã. Depois eu tinha que baixar o vídeo e tal. Eu sempre vou dormir três, quatro. Então hoje é um dia desse. Mas tá sendo muito legal. A galera tá... Eu acabei de ver aqui uma mensagem no grupo. A gente tem um grupo, né? Todo mundo tem um grupo. Acabei de ver uma mensagem no grupo aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. E assim, o legal do grupo, ó. Que acaba... Aqui, ó. Profissão, trade, iniciante. E acaba que eu interajo com eles também. Eu mando fotinho de onde a gente tá em tempo real e tal. Aí o... O rapaz mandou aqui agora, ó. Três entradas com dois contratos. Ele fez 168 reais. Custo já está quase pago. Nem era pra ele estar fazendo isso, né? Porque eu oriento fazer dinheiro aos poucos. Primeiro estudar bastante. Dois, três, quatro meses estudando pra depois começar a fazer dinheiro. O cara já tá, ó. arrebentando. Quase que já recuperou praticamente metade do valor do custo. Verdade. Bom, e seguimos aqui nesse lugar maravilhoso. Eu vou ali fora mostrar pra vocês. Vou ter um pôr do sol daqui da janela, hein? Vai. Ó, que legal. Pera aí. Ó, aqui a gente tem esse estacionamento. Ficamos com três vizinhos. Tem esse. Tem aquele menorzinho ali. Tem esse rapaz aqui. E olha que legal. A vista tá... Tirar o fôlego, né? Céu lindo. Olha, que céu maravilhoso. E olha aqui. Aqui parece que é uma plantação. Vou chegar aqui pra ver. Pena que tem aquelas nuvens ali na reta do sol, né? Senão ia ser um pôr do sol incrível, ó. Aqui tem uma plantação, ó. Foi aquele... A gente veio beirando essa plantação aqui, né? Na estrada. Tinha uns maquinários ali fazendo a colheita. Muito legal. Ó, tem um tratorzinho trabalhando lá embaixo. Ah, isso que é vida, né não, meu povo? Coisa boa. Starlink já tá lá em cima do motorhome. Agora, Raíssa vai fazer a thumbnail. Vai finalizar. A gente vai fazer uma jantinha. E mais tarde sou eu que tenho que trabalhar. Bom, estamos com 15 graus lá fora, né? Vai chegar 14 já já. E aqui dentro, olha só, gente. Os vidros se embaçaram. Mas não é isso que vocês estão pensando, não. É, olha como a raiz tá suando, ó. É graças a isso aqui, ó. Polenta italiana. Polentinha. Com ragu de linguiça e bacon. Delícia. Vai rolar uma polenta pra esquentar. Esquentar, né? Ralei um queijinho aqui agora, um grampadano. Coisa linda. Bom, finalzinho de tarde maravilhoso pra agradecer essa chegada na Dinamarca, hein, meu amor. Deu certo. Deu tudo certo. Afinal de contas, era assim pra gente vir. Exatamente. Tá dando tudo certo. Tá dando tudo certo. Só deu probleminha aqui, mas problema acontece, a gente só tem que resolver. Verdade. Polentinha pranta. Olha que linda, gente. Olha. Vou colocar um grampadano, raladinho. Quero mais. Mais, mais, mais. Eu amo queijo. Não é polenta com ragu, não é polenta com queijo. Queijo com ragu. Tá lindo. Então, um brinde, né? Um brinde. A essa noite. Tintinho. Tomando um suquinho super natural de laranja feito na hora. Nossa, olha, tem vários negocinhos nele mesmo. Esse daí é bem naturalzão. Bem natural. E aí, experimenta aí. Eu adoro. Fizeram a 10? 10. Toca aí. Nossa senhora, que tocada. Agora sim. Jantinha finalizada e agora começou aqui, a bagunça. O botão tá tudo arrumadinho e aí começa a bagunça. Tive que arrumar a cama lá. Já tomei um banho pra ver. Na verdade, já tomei um banho pra ver se acorda. Só que piorou, né? Piorou, porque agora deu muito sono. Deu muito sono. São 10 e 10. A live começa só meia-noite. Tem uma hora e 50 ainda, mas tô deixando tudo organizadinho. Ó, eu utilizo um microfone pro áudio que o pessoal fica legal. Meu computador já tá aqui. Mouse. Como a gente não tem tripé, eu coloco a caixa desse Starlink aqui. Põe a câmera aqui na frente e é o que eu utilizo, né? Pra gravar a aula. E aí fica essa baguncinha aqui. meia-noite eu estarei sentada aqui sozinha, isolada do mundo enquanto a Raíssa vai estar lá deitadinha no berço. Bom, então é isso, pessoal. Vamos finalizar pra gente conseguir descansar um pouquinho por aqui também e a gente se vê no próximo vídeo, né? Sim, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, do dia de hoje, que nosso, a gente adorou conhecer uma praia super inusitada, diferente do que a gente tá acostumado. Foi muito legal. Então, comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Vocês iriam numa praia sim ou não? Esse comecinho de Dinamarca foi ótimo, né? Foi ótimo. Bom, então é isso. Comentem, curtem esse vídeo, compartilhem com os amigos e se inscrevam no nosso canal. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.